E vamos ao momento de poesia de António Correia Ramos, do seu livro Alentejo e sua grandeza, o livro em que eu próprio, Manuel Jorge, faço o prefácio deste livro, a pedido do autor, com muito gosto e muito apreço. O poema é Ai, Alentejo, Alentejo Como são lindos teus montes, teus vales e planícies, também tuas pastorícias, belos são teus horizontes, boa água tens nas fontes, Só em ti eu me revejo, por isso tanto desejo, desfrutar tua beleza, e linda é a natureza, ai, Alentejo, Alentejo. Tu a todos delicias, és humilde, hospitaleiro, de todos és o primeiro, mas tens grandes calmerias, és terra de poesias, de espinafres e poejo, Estou triste se não te vejo, sem ti não posso passar, contigo sempre quero estar, ai, Alentejo, Alentejo, és parte da minha vida, Sempre contigo sempre contigo quero estar, eu adoro o teu cantar e a tua terra colorida, para mim és a mais querida, pois por ti eu sempre ensejo, Se um dia, ah, que te não vejo, fico logo com saudade, não controlo a ansiedade, ai, Alentejo, Alentejo. Os teus animais pastando, os teus lindos cereais, tuas casas combeirais, os teus tratores charroando, a terra revoltando, Boa cultura prevejo, pois é o que mais almejo, para todos recompensares, e assim a fome matares, Ai, Alentejo, Alentejo, de António Correia Ramos, do seu livro, Poesia Popular, Recitado a partir de Mafra, Portugal, para a rádio manelstar.blogspot.com Este poema faz-me lembrar, uma das pouquíssimas, diria mesmo, vezes, que estive no Alentejo. E um dia, fomos até uma quinta, onde cantei, e cantámos todos, e de facto, ao recitar este poema, me lembrava dessa visita. Todas as visitas tiveram história, e aqui estão-me ainda na memória, mas esta, quando falava dos seus campos, com os animais pastando, me lembrou, porque é uma quinta, perto de Riolos, que fornece, inclusivamente, um dos maiores supermercados, cadeia de supermercados, de Portugal. E, então, o gado andava por ali, para estar. E via-nos ao longe, olhavam-nos, e eu, como nunca tinha estado numa situação daquelas, desci um pouco mais para pé do carro. Não fosse o gado vir todo em nossa direção. Eu seria o primeiro a entrar para o carro. Ai, histórias de visitas do Alentejo. Outra vez, também, em Monserrat, 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 exatamente. Vamos lá, com uma equipe, também, do clube de futebol, que guardo algumas recordações, aqui de Lisboa, da 2ª Circular. E, então, para passarmos o tempo, estavam uns moços, uns jovens, a jogar matraquílios, quando fomos beber o café ao almoço, e eu olhei logo a ver quem é que jogava melhor, e eu disse, você joga muito bem a isto, pá. Quer jogar uma partida comigo? Vamos a isso. É verdade. E joguei uma partida, e como ainda era nos bons velhos tempos, já foi há uns anos, eu voltei a dar 5-0, como era o meu hábito. Bom, e das histórias do Alentejo, ficamos por aqui, porque ainda há mais para contar quando visitei as termós. Mas, por não, contá-la já. Fomos as termós, e depois levarmos-nos a uma fonte, que sabia muito a enxofre. E eu peguei numa garrafinha, e fui encher a garrafinha. Beba, senhor, beba, que esta água faz muito bem. E eu, então, peguei e enchei a garrafinha. Mas o curioso é que a pessoa disse uma frase que muito nos fez sorrir, mas ninguém sorriu para não deixar mal a pessoa. E, então, a senhora dizia, beba, senhor, que faz bem o castrol. E eu fiquei assim, respondi, ultrapassando aquele episódio do castrol. Ah, por acaso eu também uso no meu carro. Bom, já agora outra história também do Alentejo. Existe um castelo que tem uma visibilidade de 360 graus à sua volta. E eu fui lá visitar também, em grupo, um dia também, amigos, e a minha Maria. E depois há uma parte do castelo, vista-se Espanha, e tudo, à volta é só virar a cabeça, vê-se tudo. E entrei, o castelo tinha sido recuperado há 3, 4 anos, mas vão, exatamente, como as coisas vão, não é? Vão e vêm. E, então, estivemos a visitar o castelo, e tal, e, às tantas, vamos mesmo para a zona do muro, em muro, a mesma zona mesmo do próprio castelo, porque aquilo é tudo uma... o castelo, por isso tem muro em toda a volta daquele... daquele... daquele pequeno... daquela pequena... uma pequena vilazinha ali no monte, e... e, às tantas, passo num espaço, ao subir, mesmo à torre, lá de cima, passo num espaço em que fiz... Ah! E, então, tinha bastante eco aquele local. E tinha, assim, tanto eco, tanto eco, que sabem qual foi o tema que eu resolvi lá cantar. E, então, o que é que acontece? Acontece que eu comecei a cantar este tema, vou pôr aqui o tema já em fila, para perceberem qual é o tema, embora não seja eu a cantar este tema, porque vai ser a seguir, e o tema era On Shine Melody, só um cheirinho para ouvirem, para conhecerem. Aqui, qualquer coisa que nos faz estar parado um pouco, vamos ver. Aí está, era este o tema. E eu comecei a cantar sem música. Pronto. Recordaram bem o tema? Então, um abraço e até sempre. Recordaram bem o tema? Então, um abraço e até sempre.